Fala galera, você está no GameplayRJ, quem fala com vocês é o David Jones e a gente está aqui de volta com o Virgin Craft, tá certo? Juro que o Igor Três Coelho ali, ó, o caralho, fez, ó, olha só, o troço está atravessando a nuvem, cara. Fez um caralhão, pô. Fez um caralhão, né, de pedra. E nem pensa em fazer mais dois. É. Um, dois, três, né. É, né, acho que isso seria legal, inclusive. Ó, enquanto a gente está aqui, o John Cross está comprando o Minecraft, entendeu? Se ele estiver mentindo, a gente vai comer o rabo dele, sem manteiga. Ai! Ah, é, quem está aí? É o Bruno, o Cross e o Igor estão aí? Oi, tudo bem? Só dando a averigada aqui no meu apartamento que o corno do Igor Três Caralhos destruiu aqui. Destruiu? Nos equipamento, meu. Olá, tudo bem? Estou agora baixando o Virgin Craft. Yeah. Moleque, vocês vão ver, foi a mesma coisa, mesma coisa quando a gente começou a jogar o Minecraft aqui no Playstation 4. Eu não vou jogar. Eu não vou jogar essa merda. Eu não vou jogar essa merda. Vocês são todos verdes. Vocês são ridículos, esses quadrados, jogo horroroso. Que não sei o que. Primeira semana, John Cross, 150 horas de jogo de Minecraft. Sem a gente jogar, sem gravar. É, sozinho ele, sozinho lá. Sozinho aí, quebrando pedra. Moleque, de madrugada, só recebo. Eu estava indo dormir, 4 da manhã recebi a mensagem. Ai, David, abre o servidor do Minecraft aí, deixa eu aberto aí, deixa eu aberto aí, porque eu vou entrar aí. Ah, olha só, eu continuo achando a mesma coisa, mas agora, né, agora eu jogo. Tô ligado. E eu vou ter que botar aquele guardião de barra de ferro aqui no meu apartamento anti-Igor, porque não dá não. Por que, cara? Porque tu vem, quebra as paradas aqui e foda-se, porra. Pô, você me matou, filha da puta. Ah, e tu destrói o apartamento, pô? Tu é mulher agora, pra arriscar meu carro? É, pô. Tu fode. Porra. Isso aqui é pior, mané. Caralho, tu já viu como é que tá o apartamento do Igor? É. Isso aí foi revenge, pô. Foi vingança de ver que sacaneão é o meu, tomou um lá. Tomou um lá da cá, acabou. Então, tá bom. Pronto, vou ver a próxima agora, mané. E assim vai. Eu vou botar o Bizzitiano aqui na entrada, duvida esse porra entrar. Mas eu também não entro. É, puta que pariu, hein. Caralho, cara, como você é inteligente. Ó, aí, Bruno, olha só, termina aí essa brincadeira e aí vamos... Não é, eu tô pensando aqui, daqui a pouco vai ter um episódio que não vai ter mais o que o Igor gastar e vai queimar o... O castelo. É. É um prédio em chamas. Gostei, hein, cara. Não, mas eu já, 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 já... Não tem seguro, hein. Tá preparado aqui, fogo não espalha. É, a gente... Ô, Bruno, decide aí como é que vai ser a delimitação da plantação pra eu começar a plantar. Não. Caralho. Tô só terminando de aterrar aqui. All right. Eu tô ajeitando aqui. O que que o Croce tá fazendo dentro da plantação? Não sei, me derrubaram aqui, cara. Te derrubou? Como é que alguém te derrubou aí? Eu não tenho a menor ideia de como eu fui parar aqui, cara. Como que tu foi parar aí, Croce? Não sei, porque não dá pra pular. Não, não dá. Como que tu foi parar aí, cara? Me derrubaram aqui? Como assim me derrubaram aqui? É, que loucura. Ele igual aquele vídeo do maluco, ó, o vim de mar. Tinha tava com a nave, batia ali, batia aqui, batia ali. Caraca, mano, que loucura. Bate ali, me derrubaram aqui, caí no carnaval de rolo. Caralho, é o tamanho da piroca do Igor lá em cima, cara. Que loucura, hein. Que viagem. Que viadagem. Quebra aí, continua quebrando a terra aí. Você tá aterrando aí, Croce? Que viagem. Tá aí que eu tô quebrando essa porra, essa pedra. Não. Não é que é outro? Quem é que transa? Como que é? Quem é que transa essa porra? Sai da... Transa! Igor, a gente tem que gravar um vídeo desse jogo, cara. Sim. Porque esse jogo é bom demais. Né? Ele não é pouco bom, não. Ele é bom demais, o jogo. Não, então, tava falando, Croce. Quando a gente tava lá no Walking Dead, no Minecraft. Aí, não, peguei um bagulho de medo. Eu falei, caralho, a gente precisa de uma pedra. Tem pedra. A gente olhar pros lados, cadê? A gente queria pedra. Aí eu comecei a quebrar o castelo que a gente estava morando pra pegar uma pedrinha ou outra pra poder construir. Porque não dava pra descer, porque tinha subido pra caralho. Não, não. Aí a gente abriu o buraco quente, aí ficou lá o buraco quente. Falei, não, a gente precisa botar tocha, senão fudeu, não tem tocha. Aí o que o Bruno falou do buraco quente? Ah, que era ridículo, que ele queria morar na cobertura. Aí agora tá lá vivendo o buraco quente, né? Agora tá vivendo o buraco quente. É, depois fala de mim aí, a do Minecraft. Eu tô esperando os agradecimentos sinceros do arsenal que a gente tem no baú lá. Eu não vi ainda, né? Então tá. Ah, porra. É, aí... Aí terminei aqui. Beleza. Então vai desse jeito aí. A gente tem que terminar só aquele... Caraca, moca, a gente fez a terraplanagem bolada aqui, mané. E é... A gente... Aí o Cros, a gente falou, não, a gente precisa de carvão pra fazer tocha. Não tem carvão, moleque. A gente teve que pegar madeira. A gente queimou a madeira, usou o óleo de combustível pra poder fazer carvão, pra ir sem fazer tocha. Aí, contando. Contando com a quantidade de stick que a gente fazia pra não desperdiçar madeira. Nossa. Aí, Cros e Igor, tem mais um serviço aqui incompleto, ó. Completo. Cara, eu tô com aquele gold nugget aqui, de onde você faz essa merda? Que viagem. Tá ligado, gold nugget? Aí, alguém vem quebra essa porra aqui comigo. Pera aí, eu tô tapando... Eu tô terminando outro pedaço aqui. Não, onde é que tu tá? Eu vou aí, então, Bruno. Cadê? O que que é isso aí? Quebrar isso aqui. E aí, aqui já é a outra área que a gente vai expandir pra esse lado, né? Vamos continuar abrindo. Que é pra cá, vai ser plantações. E aí, a gente pode... Não sei, depois a gente constrói alguma coisa. Não sei, vamos ver, né? Tem outro lado também. Tem muita coisa que a gente fazia. Estrutura, estátua... É, não, não. Eu escutei o decorador falar que a gente ia fazer um porto e um barco pirata. Eu escutei. Spoilers. Opa! Então, a gente... E ali, o porto é ali, né? Porque a gente tava fazendo terraplanagem na água inteira, mas tem que ter água em algum lugar ali. São rumores, rumores. Rumores, é. Rumores dizem aí, vazou... Informações vazadas. Informações vazadas dizem que... Infos vazados dizem que o... Vai rolar um barco pirata em algum momento, hein? Eu fico bolado que não dá pra gente fazer um barco pirata no GTA, pô. Aquele atizão lá da missão, sabe qual é? Imagina se a gente pudesse ter que a porra controlar aquela merda. Personalizar, né? Personalizar, botar um bandeirão pirata lá em cima. Isso, no PC vai ter, hein? No PC transante, acho. No PC vai ter, hein? No PC vai ter até o Pérola Negra, pô. Vai, moleque. Não, quero o Leandre Voador. Aí, não tem mais aguinha, hein? Olha aí. Caraca, mano. Não tem mais a aguinha que tinha aí, pô. É, a agricultura é... Foi eu que fechei isso aqui, pô. Ele fechou o resto. Tá maluco, cara. Eu fechei tudo aqui, esse lado aqui. Ele fechou um... Caralho, olha o tamanho do bagulho que eu fechei aqui, ó. Seu pau do cu. Tá doidão. Caralho, esse Bruno fuma. Certeza. Cara, tinha um rio inteiro aqui. Você tá vendo? Ó, o rio começa aqui, ó. Ele começa aqui e vai até onde você tá. Não, não tô olhando. Você tá falando sozinho, hein? Ah, tá. Tá, então vocês estão discutindo pra ver quem é mais virgem, é isso? Eu entendi certo? Mais ou menos. Não, não. Aí eu não discuto, não. Entendi, entendi. Tem uma coisa que eu não discuto com o Bruno. Porque você já ganha... Eu já ganho, entendeu? Parado. Caraca, que a gente gasta de coisa aqui. Achei que você ia falar, caralho, que a gente fala de merda. Essa aí já foi. Também, né? Não, é igual o Fabio, o Excelência Gamer, falando que a gente fala tanta merda que nem eles. Pô, eu acho que eles estão, né? Eles são a versão light, né? Mais ou menos, se comparar o Flamengo com o Chapecoense. É. Quase igual. Quase igual. Porra, não, não. Dá pra comparar. A versão light? Eles não são nem a versão light, cara. Porra. Aqui é só porcaria, cara. A gente não fala nada que preste. É, porque a galera não entende. É porque, às vezes, eu falo em vídeo aí que a gente tá perdendo filtro, caralho. Mas, porra, a gente tá na ponta do iceberg ainda. Tem um bagulho imenso pra baixo. É isso. Ah, sim. O que não sai nos vídeos é certezação o que que sai da boca desse Igor. Certezação. Não, eles têm, que eles assistem por trás das câmeras. Não, por trás das câmeras também tem filtro. Exatamente. A filtrada, que é demais, inclusive. É, exatamente. Aí eu falei pra eles aqui na Tchava, né? Não, meta de 2015 é diminuir o filtro. O que que tu falou, Igor? Sei lá, não lembro. Eu tenho que enfiar o filtro no cu, provavelmente. Não sei. Não, foi assim, não. Ah, não lembro. O que que eu falei? O que que eu falei, caralho? É, esqueci. Puta que pariu. Pera aí. Ele realmente tá perguntando. Assim. Realmente uma pergunta. Não, tu falou, sei lá, tipo, a meta era... ao perder mais o filtro, sei lá. Ah, sim, provavelmente. Deve ser banido do YouTube. Bom, é, vamos lá. Tá faltando um pedacinho só. Ô, Bruno, decide aí, cara. Ajuda aí. Agora pergunta. Ah. Me ajuda aí, meu. Faz aí, coxa. Não. Yeah! Revenge. Ai! Ai, caralho. Ah, então calma aí agora. A gente vai precisar de... Ah, não, cara. Essa porra desse lobo veio aqui pra minha frente de novo, cara. Porra, ele fica puto e vem bater, caralho. Porra. Vem pra frente do bagulho, aí toma picaretada. É óbvio. Eu tô trabalhando, relaxando. Ele vai, porra, ficar puto, fica com o olho vermelho aí, possuído. Caraca. Ó, seguinte, Franco. Nesse espaço que a gente fez, nós vamos fazer quatro, né, culturas, correto? Sim. Beleza. Vou ter que fazer aqui a contabilidade. Não, Bruno, eu acho que eu pensei assim, ó. A gente pode... Não, porque não existe a gente fazer, tipo, o trigo é o nosso, né, o... O que a gente exporta, o que a gente vai usar mais. Sim. Então ele tem um grandão. Agora, esses outros a gente não vai usar da mesma forma que o trigo, entendeu? Não, a gente vai expandindo conforme vai vindo mais, né? Então, sendo que não precisa, tá ligado? Como assim não precisa? Porque, por exemplo, cacau. A gente não vai ficar comendo biscoito, a gente vai ter só pra ter, entendeu? Então, eu acho mais interessante a gente deixar essa monocultura aqui, né, como cultura principal, esse trigo, e fazer os quatro nesse espaço aqui, entendeu? Tá. Nossa, cara, como você é inteligente, que loucura. A burning, um. Porra, acontece que vai ser foda. Por que, cara? Caralho, olha o tamanho dessa porra, cara. Que loucura. Eu posso errar, é muito grande pra errar. Fácil de errar. Eau. É, faz isso aí, Igor, conta essa porra aí pra mim, porra. Caralho, eu já gastei sei lá quantas picarretas aqui, maluco. Que delíquia. Oi. Caralho, olha em direção lá de fundo, DJ. Olha o quê? Olha o tamanho dessa porra. É, porra, sinistro. Caralho, mano. O castelo é boa, é imponente o nosso castelo, mané. Que isso. Até os creepy tem medo. Imponente? Ah, não. Que delíquia. Esse aqui, o... Caralho, o cross, tu lembra de onde ficou o delíquia? Porra, perdi a cor. Lembra, porra. Como esquecer. Foi do Destiny, mané. Arma X. Ah, Destiny. Good times. Minimigos? Não, o Arma X manda umas também que eu vou falar pra vocês. É, 10.12. E, 11.12 foi o auge, véi. É, tem que ver a Corrida da Delícia, mano. Ele tá soltinho no palito, o Arma X, na Corrida da Delícia. Ah, sim. Soltinho no palito? Soltinho no palito. Caralho. Soltinho no palito, véi. Soltinho no palito, véi. Esse aqui, com certeza, é o Virgem Craft, porque fica quebrando bloquinho, montando bagulhinho, que não sei o que. O do Walking Dead não é não, mano. Filjão. O Walking Dead é o cagado craft mesmo, cara. Não sobra só freadão naquela merda, hein. Moleque, e quando o filho da puta do Bruno tava ali em cima, eu fiz o alçapão na moral, né, botei lá a porra do alçapão, que não sei o que, aí de repente eu olho pro alçapão, só bota sendo quebrado, falei, fudeu, o zumbi vai invadir. Não, olha o filho da puta do Bruno, descendo sem falar nada. Ah, não, pode crer, tu se cagou todo na hora, mano. Fudeu, já era, morriu e levaram tudo. Ele perdeu, perdeu, perdi, perdi, leva, 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 leva. Não, sabe por quê? Porque o zumbi no Minecraft, ele quebra a porta de bandeira, né? Então, esse zumbi, porra, esse zumbi era muito mais pica do que esse zumbi bundou no Minecraft. Olha esse aí, caralho. O Krojan tá ligado qual é a velocidade que você morre pra aquela porra. Não, e detalhe, ainda tem o risco de um hit dele se deixar sangrando e você morrer, mesmo se você sobreviver ao combate. Ele não tá ligado, o cara vai, maluco. Ih, alguém caiu aí, hein. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Cara, olha esse filho da puta desse lobo, tá querendo tomar uma pá na cara, maluco. Quer seguir o destino dos teus irmãos aí, filho da puta? Eu acho que ele tá morando que a gente tá destruindo o habitat dele, aí ele tá quicando aqui. Morava por aqui, entendeu? Iau. Iau. Caraca, na moral, já quebrei, já quebrei bloquinho hoje aqui, puta merda. Quebrei pra caralho também aqui, mané. Loucura. E aí, Bruno, qual vai ser? Qual vai, calma aí. Calma aí. Aí, de novo, olha lá, outro possuído. Vai tomar na pá na cara, vai se fuder. Vai se fuder esse cachorro escroto. Vai, toma no cu. Porra. Picho burro. Quanto amor, cara. Que loucura. Quero saber se essa é a peça que você queria. Arrochou o parafuso. Arrochou o parafuso. Pena que não tem circuito de laranja no Minecraft, se não a gente fazia aqui. Não tem nem laranja. Tem que fazer uma piscina aqui pra gente dar um calor do caralho. É, né, cara. Pode dar uma relaxada, né, cara. Sim. Como assim relaxar? Baixou o virgem craft aí pra PC, cara? Aí, nós estamos em processo. Ai, ai, ai. É um virgem mesmo. Não, eu vou fazer um teste aqui primeiro, antes de baixar. Vou fazer um teste. Teste ou um teste? Porra, 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 porra Porra, na moral A porra da Corrida da Delícia É foda que tem um buraco quente, né E aí o buraco quente, ele Não, 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 o buraco quente é um buraco delicioso, né Como dizia lá E aí, porra, já foi difícil pra caralho fazer a primeira vez E aí o filhado da puta engana você Achando que é uma vez só que você vai fazer ele Você dá a volta ao mundo, depois você volta pra lá e termina lá Caraca, mó merda Eu consegui uma vez aquela porra Porra, eu consegui uma vez Só que não pegou a porra do checkpoint, não entendi Nada Eu não tô entendendo isso aqui O que eu fiz, pergunte aí Caralho, nem ele tá entendendo o que ele tá fazendo É arte, ninguém tem dos artistas, né, Bruno Calma Eu tô com as sementes aqui, amarelo É um Matsuruba mesmo Uhum Você gosta de estar em silêncio aí, cara, o que houve? Não, eu tô vendo aqui, porra Minecraft Ah, muito bem, não, então pode ficar em silêncio Com vontade Eau Eau Ah, só vai faltar a arma X Vamos ver Inclusive a gente precisa dele, né Ah é, né, porque ele mata o zumbi todo Só de olhar Não, ele vai ser o Chuck Norris do zumbi Ele vai chegar com o Rambo Mas Chuck Norris Junta os mods pra ele, tá ligado? Exatamente, é Ô Igor, eu tô tentando entender que diabo você tá fazendo Como assim, cara? Tá todo mundo trabalhando e você tá aqui andando aqui no meio, seu vagabundo Eu não tô andando não, filha da puta Tô aterrando o bagulho aqui, cara Ah, não, caralho, você tá meia hora tentando me bater aqui Eu tô com o olho aqui no computador e eu com você, ô Que bicho Porra, tentando te bater, cara Que loucura Se tivesse te bater, eu tinha te batido, não é não, cara? É, porra Não, bater eu tinha batido, porra Pronto, agora sim Completou, hein Ah, não Moleque, quase que eu vi aquele troço que o Bruno botou ali Eu já ia quebrar Aí o Bruno ia entrar em parafuso, né Porque ele tá aqui há mais tempo fazendo as contas Não, ele ia ficar assim Ele me valoriza meu serviço, meu Filha da puta, minha runa, cara Pera aí Caralho, e esse buraco quente aqui? Que loucura, cara Vem ver essa plana aqui Vem ver Vem ver Caralho, a armadilha é pesada aqui Mas se fosse de tel, eu sabia que tinha essa E4 aí Ah, sim Eita E olha lá, caíram Ih, é caverna aqui, pô Esta fera aí, meu É caverna aqui, pô Deixa eu ver isso aqui Delíquia O Kroos achou uma caverna E ela É, bro Olha aí, tem ferro Tem um bagulho aqui Tem caverna Maneiro, hein Maneiro Boa aí, esse moleque Tô falando Caverna aqui, deixa eu dar uma marcada aqui Quando a gente fosse vir Maneiro Bom cross Só por aqui, DJ, só por aqui Por aqui, onde, meu Deus? Isso, onde você tem? Caraca, tu tá de sacanagem, Diego Sério, isso Que, cara? Tá quebrando a porra do... O DJ, fica aqui de guarda, por favor Onde, meu Deus? E olha lá! Que o porra tá quebrando as marcações Porra Eu não tô quebrando nada não, cara Como é que é viado? Então tu és viado Então isso que tá gravado aqui Caraca, o que tem a ver Isso é viado com você Tá quebrando a porra toda aí? Caraca, cara Onde é que tava a porra desse negócio aqui agora? Eu tava aqui, em algum lugar É Caralho, hein, filha da puta Esse eu não vi Tu quebrou, não sei onde ele tá Ai, que delíquia Ô, filha da puta Filha da puta é quem te come Cara, moral Olhar a briga do Minecraft É a coisa mais ridícula do mundo Olha ali Olha ali Não era de correr, diabo ruim Caralho, filho da puta Tô contando aqui há meia hora, cara Agora eu já era Fodeu Cara, mas me explica O que você tá contando? O que você tá fazendo? Eu tô tentando fazer as marcas Para, cara Porra, na moral, cara Porra, na moral, cara Porra, a gente não tá plantando bagulho aqui na normal Tá, mas engraçado, cara Porra, não vou fazer mais essa porra Não, não vou fazer mais Tô vendo Não vou ter o que fazer Ele vai chorar, cara Agora, porra Aí estragou O que, Bruno? Eu tô contando, cara Quando deu errado Tô tentando resolver aqui há meia hora Senão que não dá pra eu resolver Agora que eu nem sei mais as outras duas marcações Justamente acho que estamos dando errado Cara, o que que tá contando aí, cara? Quantos quadragens tem, cara? Não, pô Quantos círculos Tá vendo não? Que é o Minecraft, caralho Pô, cara Que loucura Porra Caralho Fazendo o que aí dentro, DJ? Ô, DJ Eu subi na cerca, essa merda Eu subi na cerca, essa merda Te derrubaram aí? É, que derrubaram aí Eu queria ver se dava se eu botar Eu acho que eu já sabia que dava pra fazer isso Mas Se eu subisse num bloco E eu subisse na cerca Se ia e foi Que viagem Deixa eu ver Achei a peça que eu queria aqui Pera aí É, que você queria? É Caralho Tem um porco aqui dentro, maluco Tem um porco no meio É, aqui Tá vendo aqui? Caralho Caralho Vai tomar no cu, velho Sai daqui, porra Porco da cachorra Cachorra Estourou um pergulho aí, cara Estourou um pergulho aí, cara É, que porco foi essa, maluco Péssimo Caralho 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 Na moral Eu acabei de ver Uma ovelha verde Andando aqui por cima do muro Como é que ela chegou aqui, cara Caralho Esse Minecraft Você está teletransportando A porra dos nossos bichos, cara Caralho 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 Olha isso Que filha da puta Com a tua ovelha verde aqui, cara Aqui Cadê? Aqui, cara O que você filha da puta Tá fazendo aqui, cara Caralho O Igor deve ter quebrado lá O bagulho Ah, que essa porra desse bagulho é bugado E aí ele Tá, agora vamos lá É, tem cerca aí vocês? Porra, cerca não Tem que fazer Mas tem madeira no bagulho aí Mas não precisa de cerca agora Só vamos começar Não, só pra deixar aqui marcado Tirar essas terras e botar cerca Tá, peraí Não, mas eu não tô com madeira não Quer dizer, eu tô sim Tá, então deixa essas porra aqui Não, deixa eu fazer a madeira Peraí E ó Que a gente vai separar Vai ter uma cerca pra separar Da, da, do, do De, 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 de Vamo lá, aguarda aí Pronto O Igor, você percebeu que eu tô parado, né? É, cadê, aqui Tá, vem cascando ele Que é quantas cerca, ô, ô, Bruno? Uau, só umas 5 só Vou marcar aqui 6 Vamos supor Ah Porra Foi, cara Caralho, eu tenho por da madeira aqui Porque eu não posso fazer Ah, porque, ah Porra, tem que fazer stick Tá Que isso, cara Que violência Agora sim, tá Cadê o teu, Bruno? Espantando os monstros Caralho, um cachorro, aquela porra ali Ah não, uma ovelha preta Caralho É a vaca free Não, vaca free, mas a vaca, né Puta que pariu É Que viagem Pode marcar aí Então, peraí, ó Os da ponta São um pouco menores Que os do meio Tá entendendo? Como assim menor Menores Como assim? Não entendi Eu até agora não entendi absolutamente nada Que tu tá fazendo Então, só se guardes É porque ele é decorador demais, cara Pra nossa masculinidade Eu acho que tá demais Pra entender mesmo Tô gostando Mas Compreender Passei longe Pô, tá cheio de cachorro nessa merda Sai daqui, cara Acabou A gente destruiu a casa de você Vai embora No meio da floresta aí Foda-se Destruir Destruir a família de vocês também Porque eu me matei todo Aqui é o ser humano, porra É, cara Aqui, ó Predador bolado Cabou Bruno, tu já jogou com aquele Herobrine? É, ou não Moleque, na moral Na moral Aí, vai tomar no cor A gente tem que fazer um dia parado com esse Herobrine É o bicho do capeta Que tem o olho em branco Não, cara Eu vi um vídeo do Excelência Com essa porra de Herobrine E eu fiquei bolado Cara, eu sou um bicho, cara Um bicho que é ruim pra caralho De matar É, peraí Cala a boca Cala a boca, todo mundo aí É, DJ Ô, DJ Oi É, aqui vai ser o que? Que vocês estão fazendo? A gente tá fazendo Caralho Por que tu matou o Kutiko Kroos? Caralho Não lembra esse doente mental aí? Ele tá Tá mordido, ele Você tem demência, cara? Ele tá mordidinho Filha da puta Porra Em dele mental, filha da puta O que que tu queria, Kroos? O que? É, não O que que vocês vão fazer aí com essa cerquinha? A gente vai plantar outra parada Vai plantar É, como é que é? Milão Aquele da ponta lá vai ser cacau, então DJ Ah, a gente vai fazer de outra Vamos fazer cerca logo Só pra fazer o cercado aqui Faz aí, meu filho Tá, vou fazer a cerca toda aqui É, não, não Esse Herobrine, cara Ele é indestrutível E ele vem tacando fogo Ele vem destruindo o bagulho Ele possui os bichos Ele invoca uns trecos sinistros Mas o negócio é o susto que ele dá, entendeu? Porque ele aparece aleatoriamente O Excelência me mandou uma imagem Que é ele deitando na cama pra dormir, moleque Na janela, só a cara do bicho, moleque Parecendo ele dormindo ali E eu sabia que tem a lenda desse Herobrine Pelo menos foi o Excelência que me contou Você tá ligado nessa lenda? Qual a história? Tá ligado Parece que é o irmão do cara O irmão do Notch morreu De alguma coisa E aí, nos primeiros Minecrafts Nas primeiras paradas do Minecrafts Tava bugado lá Tinha um bug Que aparecia a porra de um Steve É... Um Steve de olho branco Que isso aí quebrou tudo Era um bug, sabe o que é? Isso é a história que o Excelência me contou Pode ser mentira Ou ele tá errado Eu não sei Não me mata se estiver errado É... Aí... Eu tô fazendo a cerca Tá, Bruno? E aí... Depois fez um patch E tirou essa merda Sabe? Só que aí existe uma lenda urbana Que diz Que se você ficar jogando milhões de horas O Minecraft Survival Que nem a gente tá jogando aqui Tá muito tempo jogando Ele aparece Mesmo sem mod, sem nada Tem a lenda É... E tem o mod, né? Que aí tu... Joga o mod lá E pode... Aí ele aparece direto Olha o Herobrine por trás, DJ Aí, ó Aparece o Herobrine Carcando o Krois Que loucura Toma aqui, ó Toma Vai precisar de mais, né? 64 é pouco, né? Dei 46 aqui na minha mão Uai Tô fazendo uma... Guroso Ui Tá, fiz aqui uns 200, tá? Serve? Serve Peraí Eu fiz 200 sticks, né? Agora eu tenho que fazer a porra do... Que delíquia Não, mas que delíquia? Ou que delíquia... Vai aqui, aqui Vai cá, Bruno Mata-se o Breikon Vou jogar aqui, hein? Joga aí Cara, tu tá se matando com as minhas coisas de novo, cara? É isso? É sério? É sério? Claro que não, cara Tá maluco O cara fez outro caralho lá Outro pirocão Agora de dirt? O próximo vai ser de que? Areia? Um de cada cor? Não fica dando ideia, DJ O cara tá fazendo ali parado No alto ali, observando Só observando Relaxando, né? Ah, sim Vai pesar demais, Bruno? Você acha? Provavelmente Peraí, mas não fomos vendo Vai vendo Tá, vou fazendo aqui a porra do... Vai vendo Estica aqui, DJ Faz assim Pega os que tem na tua mão aí E vem esticando Esses pouquinhos assim Tá, tá, tá Tô fazendo mais cerca aqui Ah, a gente vai fazer... Ah, agora eu acho que eu entendi Vai, velho Ah, você entendeu? Ah, você entendeu? Ah, e você deixou três, tá vendo, DJ? Peraí, olha o que eu vou fazer aqui agora Ah Peraí Conta aí, meu filho Ah, meu Ninguém Sabe Ninguém valoriza É meu trabalho Tá Tá, mas tem que terminar aqui, então Eu vou fazer Pô, aqui eu não sei a hora certa aqui Senão eu ia... Ó, tô vendo daqui Que vocês deixaram dois buracos lá pra trás, hein Não vou admitir esse tipo de coisa What? Ó lá, ó Volta lá Isso aí, tá vendo? Daqui eu vi Deixa três Só tinha um, não tinha dois Três de passo Ok Ok, ok Eu aumento Um, dois, três, tá Não, mais um Deixa eu ter que eu acho Mais um? Um, dois, três All right Bom Então Ó, a gente não vai ser mais monocultura Não vamos poder ser mais acusado de Né? Destruir Né? Quero que se foda Preciso fazer mais cerca Não tem madeira Ó, vocês aí que estão fazendo nada Pega madeira aí, por favor Já é Quebra aí o bagulho aí Pega madeira essa porra Não Não Eu tenho agora Essa aqui não vai dar pra muita coisa não Vou te falar Iau 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 I I Pronto Que viagem Que viagem Que viagem Esse espaço de treino aqui O que? Pra gente passar mesmo? Vai ficar assim? É Tá Aí aqui no final Pode ser dois também Pode ser dois A gente fecha ali, ô Bruno Pra fechar junto com o fim da parada aqui? É Mas junto com o fim da que você fez? Não Com o que eu fiz Tá Mas junto com o fim do que o Junto com o Caralho Olha a lua subindo lá É um seu o bagulho Peraí, peraí Fecha na mão Fecha na mão É lua nova, cara Iau E é um C, olha lá Minecraft acompanha o ciclo lunar Entendeu? Ui Mano, é pra fechar, ô Bruno? Caralho Você se deu o trabalho de dar a volta só pra fazer isso Ah, é o Matosuluba Vai pegar madeira, cara Ressuscita aí e vai lá quebrar madeira com a mão, porra Não, mas ressuscita o quê? Capeta Ah, então agora Ou o diabo ruim, né? Diabo ruim Cara O que o Bruno te botou agora, cara? Que ele tá sentido? Não, porque ele tava olhando a lua Ele tava olhando a lua Ao invés de fazer o trabalho Pra trabalhar, entendeu? Problemas mentais É, o DJ, me dá aquela madeira que o... Cara, você tá me atrapalhando, tá vendo não? Me dá aquela madeira lá... Calma, a gente não tá brigando não, tá? Tem que explicar isso também Me dá aquela madeira que o Igor foi lá buscar a diferenciada Quem não tá brigando? Já foi tudo já, porra Não, DJ, não O que você tá falando, cara? Não fala isso Aquela madeira é pra plantar o cacau Ah, porra Agora que tu me fala uma coisa dessa Era a única madeira que a gente tinha, porra Igor Vai na... Lembra aquela que tu foi, tinha ido buscar? Pega ela, mas não transforma Deixa ela uma madeira bruta Ó, o lobo tá indo aí, hein? Porra, vai ver a estatística Deixa ela uma madeira bruta Porque se ela é uma madeira normal, não serve Não Vai lá, onde é que tá? Ah, mas eu não fiz nada Só entreguei mesmo a madeira Não, então, é, é Mas tu transformou ela em tábua? Não, não, não Eu fiz isso Ah, tá, tá Então traz do jeito que faz igual Tá, eu vou lá na base E a tauba Cadê você, Bruno? Pra eu te dar as coisas que tem aqui Ah O que ele tá fazendo? Tá me batendo aqui, ó Vai pegar a madeira ali, cara Pode ser aquela ali, ó Pera aí, cara Tô fazendo Minecraft aqui Ah, tô fazendo Minecraft no PC, cara Cara, ele tá fazendo Facebook Tá fazendo Twitter Tá no Orkut Pega aí, pega aí, pega aí, ô Bruno Pega aí, pega aí, pega aí Eu vou lá dentro ver se tem mais alguma coisa Tá no Orkut, cara? Caralho, Orkut, mano Bruno, tu lembra do Orkut, Bruno? Não era da tua época também, não? Era da minha época, sim Ah, é Sendo que no início do Orkut Eu não podia botar a foto minha Porque minha mãe tinha medo Não, mas no início do Orkut o quê? Oito anos? Pô, não é pra botar a foto mesmo, não Não, cara Às vezes era isso não, pô É, por isso que é engraçado O bagulho era O bagulho era Você tinha que ter 18 Igual o YouTube até hoje Tem que ter 18 pra ter conta Ai, ai, ai Não, pode ter conta Eu acho Só não pode Ver vídeos que Que não podem Ver Ah, entendi Nossa, cara Que genial isso aí que você faz Pode ver vídeos que não pode ver A coisa mais inteligente Que eu já ouvi aqui No vídeo da Minecraft Ah, sim Madeira E olha que eu sou o rei da redundância, hein Pode ter 50 cerca aqui Na casa Cara Quando eu Bom, deixa pra lá É, deixa o bom mesmo Que ninguém quer saber Quando eu Te conheci Caralho Peraí Que viagem Vou deixar só um espaço, tá bom Porra, a gente vai Esse vídeo vai terminar Quando a gente terminar Esse cercado aí Depois a gente Tá quanto tempo já? Porra, bastante Calma aí 33 Caralho Só da gente Fazendo isso aí Falando merda e relaxando Não, fazendo a cerca ali, né Cara, eu vejo 3 caralhos daqui Eu vi também Daqui também Cara, mas você podia deixar Deixar a mesma distância um do outro, não? Mais ou menos, né Tentei Não dava Eu não fiquei contando Igual um viado, né Mas foi mais ou menos Caralho, mais ou menos Tem um que tá tipo 75 mil metros do outro aí, cara Não, depende do agulho que você vê, cara Tem uma coragem de falar Que mais ou menos, Igor Pior que não tá tão distante, não É do ângulo mesmo O crush Crush Ih, caralho Peraí, o lobo É pra tapar aqui a última Se tu olhar daqui Parece que tá um do lado do outro O DJ Você lembra de um desenho Chamado Super Patos? Claro, pô Era irado Sumiu, né Eu lembrei agora É, sumiu a Disney, essa porra Que loucura, cara Que porra de comentário aleatório Ah, veio no Mecabé Que eles jogavam um Hawkeye Era maneiro Peraí, Hawkeye Tem que tirar a piroca da boca Pra falar Hawkeye O Hector Como é que tu caiu aí dentro? Serviu É por isso que eu falei Me jogaram ali dentro Porque quando você bate O boneco pula pra dentro Mesmo não estando Em cima? Eu joguei Foi eu que joguei pra dentro também Dejata Não, cara Mas eu estava em cima da seca Eu estava em cima Eu joguei pra dentro Eu estava do lado de fora No chão De fora Eu joguei ele pra dentro Como assim, cara? Que loucura A gente tenta pular Não consegue Então uma porrada Vai É isso Minecraft Entendeu? Minecraft Não segue bem a realidade da física Padrão Ubi É Padrão Ubi Padrão Aiden Pierce De qualidade Igual quando eu perguntava Pro Arma X Não, pô Mas e aí O AJ Lá do Far Cry 4 Ele faz uma coisa Que o Arma X É padrão Ubisoft De personagem principal Bundol Impressionante, cara Por que que fazem isso? Eu acho que eles guardam pro Assassin's Creed Fazer os personagens melhorzinhos, né? É E ao que? No, no Assassin's Creed Black Flag Era o pirata transudo Que comia geral Roubava todo mundo Só queria saber Encher a cara E ficar na ilha dele Porque ele tomou na marra Tá ligado? Esse cara Black Flag Foi muito bom Fala sério Eu acho que o povo falou Ah não Assassin's Creed Black Flag Não é de assassino De pirata Por isso que é bom Com essa viadagem Não, nós temos no credo De sei lá O credo da cabeça pro meu pau O negócio é É Boats and holes Por que que homem é tudo assim, né? Tudo Tudo é cabeça da minha rola Do meu A gente gosta Só Né, cara? As coisas Cara, o negócio No Assassin's Creed É falado quando você Porque a gente tem uma ilha mesmo A gente tem uma ilha Minha ilha Você pode construir Um puteiro lá Construir um puteiro Porra Tem algum Assassin's Creed Dá pra construir um puteiro Que você já seu Inclusive? Não Só se ciso Aí tudo porra Só se queria saber De andar no mar E matar os outros Roubar o dinheiro Eu sou a favor Do Ubisoft Fazer um jogo De pirata Mas que não usei o play É ruim Peguei um monte de madeira Aqui Tá tranquilo Caraca, você tá Duas horas Tentando me matar Não, não quero te matar Não Ah não Três horas Eu buguei aqui Olha só galera Já tá gigantesco o vídeo A gente já fez coisa Pra caramba Mas já deu Pra entender a ideia Do Bruno Que realmente De pome decorador A gente vai fazer As plantações Nesses meses E o Bruno já tá É Cavando ali Pra gente botar água Né Que a gente vai botar água Em breves E bom Depois a gente ajeita isso aí Tem balde em algum lugar ali A gente vai fazer A parada direitinho A gente continua isso aqui Nos próximos episódios Tá certo? Bom galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos Ou mais todo dia Clica no gostei Deixando o vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu